Uma das polêmicas em curso sobre a composição do Ministério é a possível indicação de Margarete Menezes para o Ministério da Cultura a ser recriado. Contestam seus críticos, os críticos a essa nomeação, contestam sua suposta falta de experiência em gestão. Mas outro elemento vinculado a essa indicação, e a esse outro elemento que eu dirijo à minha pergunta, tem a ver com um tema que esteve presente na campanha e que, de alguma maneira, volta a estar na ordem do dia. Tem a ver com paridade de gênero e representação racial. Esse deveria ser um critério definidor do novo governo. Lula, por exemplo, deveria abraçar o marcador adotado pelo governo chileno de Gabriel Boric, que fez um ministério no qual ele garantiu que metade dos ministros fossem de mulheres. O mesmo fez Gustavo Petro. Como enfrentar esse tema da paridade de gênero e raça? O tema da Margarete Menezes é, de alguma maneira, ilustrativo dessa questão. Com a palavra, Valério Arcari. Eu penso que deveria adotar o mesmo critério do Boric e do Petro. Ou seja, no Brasil é impossível nós compreendermos a tragédia social, econômica, social e política se nós não compreendermos que existe exploração e existe a opressão. São dois fenômenos indissociáveis na história do Brasil. A condição da opressão é tão cruel quanto é a condição da exploração. Existe uma opressão racista, existe uma opressão patriarcal, existe uma opressão homofóbica. E a única maneira de combater estas opressões é atraindo o campo dos oprimidos para o campo de classe dos trabalhadores. Entre outras razões, porque entre os trabalhadores há uma maioria de negros. E a incorporação massiva das mulheres ao mercado de trabalho ao longo das últimas duas gerações leva a que hoje ocorra uma queda vertiginosa das mulheres que são somente donas de casa. Ou seja, há uma proletarização das mulheres e uma proletarização das profissões que são historicamente consideradas femininas na sociedade. Logo, a indicação de negros, de mulheres, de lideranças LGBTQIA+, de indígenas, tem um papel educativo, porque a transformação da sociedade não se dá atualmente através da luta de ideias, que é fundamental. Luta de classes é luta de ideias também, mas pelo significado simbólico. Então, a presença de mulheres negras me parece muito progressiva. E, oxalá, nós cheguemos a uma situação na qual há a maioria de negros nas posições de liderança da sociedade. O Brasil é um país com uma história muito peculiar. Foi aqui que ocorreu o processo mais longo e mais massivo de escravidão da época moderna. E esta chaga continua presente pela discriminação. É uma aberração histórica. E revela os limites da própria burguesia brasileira no que nós podemos chamar, na longa duração, as tarefas da revolução democrática. E, nesse sentido, a resistência à indicação da Margarete Menezes é reacionária. E o fato de ela não ter responsabilidade de gestão não a diminui como ministra da cultura. É muito mais difícil ter lideranças do que ter gestores. E o papel da liderança política é chave. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu não conheço as qualificações da Margarete Menezes para a gestão pública e para a subministração da cultura. E, sendo muito sincero, eu conheço a Margarete quanto cantora. Gosto bastante, inclusive, já curti muito carnaval ouvindo música da Margarete Menezes. Então, assim, eu não tenho opinião sobre isso. Porque seria leviano de minha parte avaliar ou não a qualificação dela para o Ministério da Cultura sem eu conhecer, para além da dimensão estritamente artística da Margarete Menezes. Agora, eu fico muito curioso quando gera polêmica a indicação da Margarete Menezes e não gera polêmica a indicação, por exemplo, do Rui Costa para a Casa Civil. Quem é o Rui Costa? O Rui Costa governou a Bahia por oito anos. É uma das figuras mais reacionárias da política brasileira. O Rui Costa é tão reacionário, mas tão reacionário que o Alckmin perto dele fica até parecendo palatável. Percebe? É um negócio fora de série. O Rui Costa é o cara que pegou o governo da Bahia. A Bahia vinha numa queda da violência policial e do encarceramento. O Rui Costa transformou a polícia da Bahia as polícias que mais matam no Brasil. Um dos sistemas penal e carcerário que mais encarcera no Brasil. O Jacques Wagner criou um plano de cargos e carreiras muito interessante para a educação pública, para o professorado, inclusive o professor na Bahia. O Rui Costa desmontou o plano de cargos e carreiras deixado pelo Jacques Wagner. O Rui Costa saiu privatizando tudo que achava pelo caminho, inclusive, a empresa de água e saneamento básico da Bahia. Agora, no fim, não apagou a justa do governo. O Rui Costa é o cara que quando teve a chacina do Cabula, que é no bairro da periferia de Salvador, e que a polícia matou mais de dez jovens, o Rui Costa foi para a televisão e disse que a polícia era para um artilheiro de hora de fazer o goi. Às vezes erra. O Rui Costa passou a eleição de 2018 todinha defendendo redução da maioridade penal e dizendo que no Brasil o bandido não é preso. Um discurso que sabe é o Bolsonaro. Então, assim, quando uma figura como o Rui Costa transita tranquilamente no seio da esquerda e tem credenciais de esquerda, particularmente, eu acho, da Tavena, um carniceiro da pior espécie, quando o Rui Costa transita tranquilamente e não causa reclamação e a Margarete Menezes causa, tendencialmente, eu acho que o elemento não é a qualificação de gestão pública da Margarete Menezes. Acho que os elementos são outros, né? Porque eu, por exemplo, fiquei chocado como o Alckmin foi normalizado, porque uma coisa era algumas figuras defenderam que Alckmin era o mal necessário, outra coisa é começar a fazer meme, gracinha, não sei o quê, bolinho de chuchu no bar e por aí vai, começou o Alckmin e virou engraçado. E aí Alckmin é normalizado, o Rui Costa é normalizado. Então, para além do debate sobre paridade de gênero, que é importantíssimo, eu acho que tem, e a participação da população negra, eu acho que tem um debate anterior. Hoje, no Brasil, particularmente na esquerda, ninguém perde prestígio, influência política e voto por tocar uma política objetivamente racista. Exemplo, Rui Costa, exemplo, Paulo Câmara aqui de Pernambuco. Paulo Câmara aqui em Pernambuco, a polícia em 2021, 2021 ano passado, todas as pessoas assassinadas pela polícia em Pernambuco foram pessoas negras, 100%. E o assassinato de pessoas pela polícia cresceu 33% de 2020 para 2021. Então, assim, isso não tira apoio do Paulo Câmara, isso não tira prestígio, isso não tira credibilidade. Há um problema anterior no Brasil, é que ninguém leva a ser a questão racial de verdade, em alguma instância, ao ponto que o Rui Costa pode dar todas as declarações que ele deu e não ser questionado por isso. No Brasil, você só... Deu nome de racista ou você chama algum preto e macaco e diz que você é preta feio. Aí alguém me chama de racista, não sei o que, mas fora isso, você pode encarcerar em massa, pode pôr a polícia para matar, pode fazer despejo à velha em favela, pode acabar com a atenção básica à saúde, que ataca principalmente a população negra e por aí vai, que ninguém liga e não causou problema nenhum. Maria Carlotto com a palavra. Eu quero pegar um gancho de uma coisa que o Jones falou que eu acho bastante importante, que é o seguinte, o argumento da falta de experiência sempre recai sobre as mesmas figuras. Então, por que sobre uma mulher negra se questiona a sua experiência? Por que quando o Gil foi indicado ministro, que era um homem negro, mas um homem, ninguém questionou a falta de experiência dele. Ou outras figuras que também não têm experiência e que para assumir um determinado cargo não são questionadas. Então, eu acho, quero começar dizendo que assim, eu sou absolutamente favorável, sou a favor da paridade, mas eu acho que não é uma questão matemática, é uma questão política. Política em que sentido? Não é fazer número, bater cartão e dizer, estamos fazendo uma política aqui de inclusão. é a gente realmente compreender, e eu acho que isso dialoga com a fala do Jones Manuel, a centralidade que existe os marcadores de gênero e de raça para a estrutura social brasileira e para o enfrentamento do neofascismo, inclusive, porque o núcleo duro do bolsonarismo, e eu bato muito nessa tecla, são os homens brancos escolarizados, aqueles que historicamente controlaram o poder e por poder, eu não estou dizendo só o Estado, o Estado, a economia, as estruturas familiares no país, e que por uma transformação tímida, tímida, porém, numa estrutura ossificada como a da sociedade brasileira, teve aspectos revolucionários durante o governo Lula, de inclusão, veja, não estou dizendo que o que ele fez foi revolucionário, estou dizendo que, dada a estrutura, a ossificação da nossa estrutura social, o pouco que se incluiu, o pouco que se transformou, gerou terremotos na nossa sociedade, e acho que a força desse reacionarismo bolsonarista, dessa coisa patriota velha, que vai remeter lá, por que tem monarquistas nessa história? Como é que a gente fica sem entender? Porque é essa estrutura de 200, 300, 400, 500 anos que foi balançada que a gente precisa seguir balançando para derrubar, essa é a batalha que tem em jogo, então, eu acho que a gente tem que levar essa questão muito a sério, e não é por uma representatividade vazia, é porque o nosso inimigo tem raça, tem cor e tem classe, então, o nosso governo, as nossas políticas precisam ter também, isso é muito sério, não é para a gente, eu acho que fazer disso uma pauta liberal, das mulheres que precisam ser incluídas, da diversidade, não se trata disso, se trata de enfrentar uma estrutura colonial que tem cor, tem raça e tem sexo e gênero, e é disso que se trata, então, eu acho que, sim, a paridade é muito bem-vinda, porque é parte central da nossa disputa política nos próximos anos. Obrigada. Obrigada.